Galera, esse quadro está cada dia mais especial. Tem aparecido cada figurinha por aqui, que olha, nós apaixonados por animais estamos amando e com certeza ajudando aí muita gente a conhecer mais sobre as raças e assim não ter dúvida quando pensarem em adquirir um novo cão ou ainda compartilhar experiências com outros proprietários, não é verdade? Então, chega de conversa e vamos conhecer o Cuvas. Bom pessoal, a estimação sobre raças está caprichando para você. O animal de hoje, eu tenho certeza, vai te encantar. É o Cuvas, essa raça linda, maravilhosa, pouco difundida, porque eu particularmente aqui em Ribeirão Preto nunca tinha visto. Mas para falar com propriedade e autoridade sobre ela, é o proprietário, é claro. Antônio Alexandre, tudo jóia? Tudo bem, com você? Tudo ótimo, vamos lá, apresenta essa raça para a gente. Pois é, esse aqui é meu amigo, ele chama Pachá e essa raça é uma raça especial por vários aspectos. Além de ser uma raça muito dócil, ideal para cuidar não só do território, mas também protetor das crianças, do proprietário, né? E é um cachorro limpo, né? Embora tenha bastante pelo, é um cachorro que solta pouco pelo. Não late, uma vantagem dele também é que ele não late à toa. Ele só late quando ele vê perigo, quando ele está muito excitado. E, bom, é isso aí, está aí meu cachorrinho para você. Qual que é a origem dele? Ele é húngaro e como a maior qualidade dele é a amizade, né? A parceria que a gente tem, a comunicação minha com ele é uma coisa, assim, incrível. É, você até estava contando uma história para a gente de uma época que ele ficou longe de você. Como que é? Pois é, ele ficou uma época 30 dias longe, né? A gente ficou sem se ver, nesse período ele ficou sem se alimentar, emagreceu bastante e não estava mais nem tomando água. Quando eu voltei, quando eu fui encontrar com ele, aí sim ele deu para perceber que era nítida, assim, a alegria, a felicidade, a emoção que ele me passou. Foi uma coisa muito, muito, muito grande. É uma pessoa em forma de cão. Que bacana, está vendo? O companheirismo, o que que é? E ainda tem gente que abandona cães, né? Depois de velho. É lamentável essas histórias. Mas, aqui, o que você pode me dizer sobre esse cão? Você falou que a característica fundamental dele é esse companheirismo, né? Que a gente estava comentando, que a gente leu, que ele é um defensor do seu proprietário. É, ele tem uma característica, assim, acho que única. Mesmo que eu pedir para ele atacar alguma coisa, alguém, algum animal, ele não vai. Ele só ataca se ele sentir perigo, se ele se sentir em estado de alerta mesmo. Se eu, como já aconteceu, uma vez um amigo me abraçou por trás, ele pensou que eu estava sendo agredido e ele foi em minha defesa. Então, ele tem, assim, esse cachorro é um cachorro super na dele, né? Eu acredito que ele faz o que ele... o instinto dele está sempre em alta, nesse caso. Ele está sempre em alerta, ele está sempre ligado. Mesmo quando, aparentemente, ele está dormindo, ele está sempre com o olhinho meio entreaberto. Então, é realmente uma raça impressionante. Alexandre, cão de grande porte já... o domar do cão já é mais complicado. Você me diria que essa raça precisa ser adestrada? Não, não acredito. Tem, lógico, algumas vantagens, né, de um cão adestrado. De repente, eu não vi necessidade, entendeu? Não percebi, não tive intenção nenhuma em domá-lo, porque eu acho que o amor, o próprio hábito, né, dentro de casa, você coloca as regras e ele acaba aceitando. Cada um tem a sua, né? Eu estabeleci as minhas com ele e está tudo certo. Ele aprende fácil? Aprende fácil. É um pouco teimoso quando ele percebe que você não fala com um pouco de... É como uma criança, né? Se você não fala com autoridade, ele demora para atender. E um proprietário, que cuidados especiais vai ter que ter com essa raça? Olha, eu acho que basicamente é realmente a atenção, né? É um carinho que você vai precisar dedicar, como todas as outras raças. Mas esse cão, especificamente, ele é um cão que não gosta de ficar sozinho. Eu já cheguei a trabalhar longe dele e eu percebo que sempre que ele fica sozinho, ele fica triste. Muito triste. Ele, aparentemente, assim, ele entra em depressão. Literalmente, em depressão. Está vendo? Então, para você, antes de adquirir qualquer raça de animal, procure saber sobre ela com os proprietários. Não só no local onde você vai adquirir, se for de presente, mas mantenha-se informado para ter bem o seu bichinho de estimação. Bom, você acabou de ver um proprietário falando sobre o seu cão. Vamos agora acompanhar uma dica de um profissional. Oi, tudo bom? A dica de hoje é sobre a escolha do filhote. Lembre-se, não haja por impulso. Aquela linda e meiga bolinha de pelo pode se transformar em um cachorro com mais de 40 quilos. Portanto, uma boa dica é procurar conhecer alguns cães adultos da raça desejada e conversar com proprietários para saber mais sobre o temperamento, se gosta de crianças, se necessita de muita atividade física ou de quintais grandes e quais os cuidados com tosa. Escolha um cão que se encaixe no seu padrão de vida e não somente pela beleza. Lembre-se que esse cachorro vai viver com você por muitos anos. Após ter decidido sobre a raça, chegou a hora de escolher o filhote. É muito importante conhecer os pais do filhote e a idoneidade do criador. Dessa maneira, você poderá ter a ideia do comportamento do cachorro com o adulto e evitar problemas com os filhotes. Lembre-se também da opção de se adquirir filhotes ou cães adultos em canis e abrigos de sociedades protetoras dos animais. Esses cãezinhos que foram abandonados podem proporcionar tantas ou mais alegrias quanto um cão de raça. Bom, essa era a dica de hoje e até a semana que vem. Atenção! Cachorros não suam. Portanto, no calor, nunca deixe seu cachorro no carro, mesmo com os vidros abertos. O animal pode ter danos cerebrais ou até mesmo morrer em 10 minutos. Tchau!